Os moradores do Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia já podem contar com uma ponte que caiu no início do ano e a Prefeitura de Aparecida prometeu refazer a obra em junho, tá certo? A repórter Liliane Bueno esteve no bairro para verificar, porque aqui promessa é dívida. A ponte que liga o Jardim Tiradentes ao bairro Nova Cidade em Aparecida de Goiânia caiu no início do ano por causa das fortes chuvas. O Jornal do Meio Dia chegou a mostrar o problema por duas vezes na Rua 35 e o sofrimento da população que precisa desviar por quilômetros. Na última visita ao local, o secretário de infraestrutura da cidade prometeu que começaria as obras de reparo em junho. Como aqui no Jornal do Meio Dia promessa é dívida, nós voltamos aqui na Rua 35 para saber o que foi feito na ponte caída. Mas infelizmente a notícia não é nada boa. Como vocês podem ver, o problema continua. Por aqui não há sinal de obra nem rastros de máquinas. Apenas muito entulho e uma erosão que não para de crescer. Ou seja, a promessa não foi cumprida. O mês de junho já acabou e julho já se aproxima do fim. Mas o problema parece que ainda vai incomodar por muito tempo, já que até postes de energia ameaçam serem engolidos pela cratera. As crianças aqui têm que ir para a escola do outro lado, têm que ir rodear. Alguns já ficaram até sem tênis num assalto que aconteceu do lado de lá. Os moradores improvisaram a passagem de um bairro para o outro. Mas a travessia é perigosa. À noite não tem luz, não tem nada. Você tem que trazer lanterna para você atravessar. É muito perigoso. Cadê o nosso dinheiro dos nossos impostos? Porque todos nós pagamos nossos impostos todo ano. Então se esse dinheiro dos nossos impostos não está servindo para nada, eles deveriam dar uma resposta para a gente, porque nós necessitamos dessa ponte aqui. Olha, deveriam dar uma resposta, deveriam ter mais seriedade quando prometem uma situação. Porque prometeram resolver em junho, nós demos quase um mês de prazo e a obra não começou. Nós fomos de novo atrás da resposta da Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia. E você vai ver o seguinte, eles disseram que o processo de licitação da obra está em andamento e também aguarda a posição da Saniago na parceria da execução dessa ponte. Será que em seis meses não foi tempo suficiente para fazer uma licitação, para ouvir a Saniago, para chegar ao Macorto e começar a fazer essa obra, a refazer isso tudo que foi destruído pela chuva no início do ano? Será que não foi tempo mais que suficiente? E é bom as autoridades colocarem a mão na consciência e pararem de ficar prometendo, como fazem em campanha, e depois não cumprindo. Aqui, toda vez que tem uma promessa, a gente volta para saber se foi cumprida. Se foi, a gente elogia, dá os parabéns. Se não, a gente continua criticando. Tempo suficiente para as duas partes se preocuparem mais com o povo. Tanto a Prefeitura de Aparecida, quanto a Saniago, por que não sentarem e tentar agilizar ao máximo essa obra? Estarão esperando as próximas chuvas para terem uma resposta que é impossível fazer a obra? Porque essa obra, sim, é demorada, conta com uma estrutura enorme e tem que começar o mais rápido possível. Ela está avançando a erosão, já ameaça os postes, daqui a uns dias também as casas próximas. Sabe o que é pior? Toda vez que essa demora vai se prolongando, o prejuízo é maior, porque fica mais cara a recuperação e nós vamos pagar o pato por isso.